Se você sabe diferenciar ou personalizar o seu serviço, pra você que é médico ou trabalha na área da saúde, isso é essencial. Veja esse vídeo aqui, ó, que eu vou te ajudar a pensar em como você pode aplicar isso. Eu acabei de descobrir uma coisa genial! Se você não é nenhum maluco, você gosta de macarrão, perfeito? Pois bem, e vamos falar de uma marca e isso aqui não é publi. Ana Barila, você foi longe demais! Você já comprou macarrão, se dispôs a cozinhar macarrão, você já viu que na embalagem do próprio, do mesmo, vem aqui uma indicação do tempo que ele vai cozinhar, perfeito? O que que Ana Barila fez de genial? O que que Ana Barila fez? Simplesmente ela criou uma playlist pra cada macarrão que ela vende. Inclusive, coitada do espaguete, foi cortado aqui da tela verde. Um tempo exato que leva pra cozinhar aquela massa! E você já mergulha de cabeça na energia do macarrão, porque todas as músicas são italianas, sabe? Sarà perché ti amo? Então agora você não precisa mais ficar marcando o tempo, pedindo pra Alexa te lembrar, basta escutar a playlist da Barila. Cara, eu achei isso genial, tá? E isso aqui não é publi. Imagina só você criar uma playlist pra procedimentos estéticos. Olha como é que você iria contextualizar muito mais seu negócio e iria criar uma experiência sinestésica. E isso faz a diferença na experiência do paciente atualmente. E se você quer pensar coisas totalmente fora da caixa como essa, vem comigo e se cadastra agora na minha mentoria, Dr. Creator. O link tá na bio. Valeu? Um beijo!